Não conseguiu ver a primeira temporada de Westworld antes da estreia da segunda? A Netflix liberou 3%, mas você ainda estava maratonando Perdidos no Espaço? Tá com preguiça de começar uma série que já tem 9 temporadas? Calma, seus problemas acabaram. Tem muitas séries sendo produzidas atualmente. Um estudo recente dos Estados Unidos apontou que para assistir tudo o que é exibido em uma semana, você vai demorar mais de 4 meses. Por isso a gente vai dar algumas dicas de como você pode ter uma vida saudável, dar atenção para os amigos e para a família, trabalhar e ainda manter o seu currículo de séries sempre atualizado. A primeira coisa que a gente precisa ter é foco. Faz uma listinha, anota mesmo todas as séries que você está vendo e todas as que você gostaria de ver. Joga fora aquelas que você não gosta. Nada de assistir Game of Thrones só porque todo mundo vê. Se você não gosta, não perde tempo. Parte para a próxima. Tente elencar as que são mais importantes para você, a data de exibição e em que lugar você vai poder assistir. É na TV aberta? Em algum canal a cabo ou serviço de streaming? Ou você alugou os DVDs? Beleza, você já escolheu quais séries você quer ver. Agora você vai começar a maratona. Se The Handmaid's Tale é exibida às quartas, você pode reservar esse dia para ela. Se você assina algum serviço de streaming ou uma ferramenta que te permite assistir na íntegra depois da exibição oficial, ainda melhor. Tipo assistir Westworld na segunda de manhã pela HBO Go, ao invés de domingo à noite. A dica principal aqui é ver um episódio por dia. Não importa a hora que você está vendo, mas tenta assistir pelo menos um. Isso facilita a distribuição de conteúdo ao longo da sua semana. Mas Lucas, minha vida é corrida, eu não tenho tempo para nada. Gente, eu sei. Tempo está cada vez mais escasso. Por isso, a dica é tentar valorizar cada segundinho que você tiver. Você pode combinar os episódios com outras atividades. Pode ser de manhã, enquanto você toma café. Um ótimo momento para comédias de 20 minutos, por exemplo. Ou uma animação, estilo Steven Universe. Ou no ônibus, indo para o trabalho. Chegou em casa à noite e vai lavar a louça? Dá o play em um episódio de La Casa de Papel. Deixou a TV ligada enquanto janta? Vai ver Supernatural. Só presta atenção no tom da série. Não é uma boa ideia comer enquanto tripas são arrancadas em The Walking Dead. Ou chorar com This Is Us logo que o dia começa. O melhor é você não deixar os episódios acumularem. Isso às vezes é um saco. Mas se você está vendo muita coisa, pode valer a pena. Pera, me perdi aqui. Tive um evento, fui viajar, fiquei doente, sei lá. Não consegui ver as duas últimas semanas de Will & Grace. Calma, cara. Imprevistos acontecem. E ninguém vai deixar de ir para o happy hour na sexta para ficar maratonando o demolidor, né? Depois você recupera. Monta um plano B, deixa um espacinho livre no domingo. Essa dica aqui é só para quem não curte spoilers. E tem aquele amigo chato que sempre compartilha coisas do episódio. Eu sigo uma galera no Twitter que comenta RuPaul's Drag Race ao vivo, enquanto o episódio é exibido. Se eu não estou vendo, eu tento ficar fora do Twitter. Não quero saber antes da hora e eu não vou pedir para ninguém parar de twittar, né? Mas se você não liga muito para isso, ou se não é tão atingido por esses comentários, tudo bem. Geralmente só as séries mais famosas que apresentam mais riscos. Fez tudo isso? Seguiu todos os passos? E ainda não deu conta de ver tudo o que você quer? Beleza. Vai seguindo sua listinha, vai no seu ritmo. Você não vai abandonar sua família por causa de séries. Você não precisa parar de ler livros e só assistir séries. Se está difícil balancear tudo, pega leve. Vê uma série por vez, aos pouquinhos. Foge das conversas sobre a nova temporada. Tudo bem. Não deixa a ansiedade bater. Me diz, adianta alguma coisa correr com todos os episódios só para ficar em dia? Você precisa curtir o que está vendo. Lembra da primeira dica. Se você não está gostando, por que está assistindo? É isso, essas são as dicas. Eu sou meio que o doido da organização, mas elas funcionam comigo. Espero que ajudem você também. Ah, se você tiver alguma outra técnica, comenta. Vai que alguém acha uma boa e passa a seguir. E aí, o que você achou desse passo a passo? Vai colocar em prática ou é melhor deixar o destino te levar? Conta pra gente aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio.